Quando eu comecei a trabalhar com casamento, eu nunca imaginei que eu ia ter que me preocupar com coisas como captar cliente, fazer gestão de projetos, controle financeiro e todas essas coisas. Quer dizer, eu sempre soube, mas eu nunca achei que isso fosse tomar tanto do meu tempo. Quando a gente criou a Brigadeiro Filme, só tinha uma coisa que importava, era fazer os vídeos de casamento mais legais do mundo e conseguir proporcionar para os nossos clientes a melhor experiência possível. E todo esse empenho que a gente teve deu muito certo. A gente conseguiu transformar a Brigadeiro em uma marca reconhecida no mercado exatamente para a gente ter esse estilo de vídeo mais personalizado. E aí a gente começou a viajar para o Brasil inteiro para fazer casamento. A gente realizou aquele sonho que todo mundo tem, que é de lotar a agenda e fazer casamento todo final de semana. E aí então surgiu um problema. Cada projeto novo que a gente fechava trazia um monte de tarefa nova para a gente. Tinha contrato, boleto, edição, reunião e tudo isso começou a se acumular. E aí a gente fez o que todo mundo faz, né? A gente começou a virar noite após noite tentando entregar tudo que estava atrasado. E aí a gente só tinha uma prioridade na vida, que era conseguir entregar todos os nossos trabalhos. Afinal de contas, os nossos casais confiavam na gente e no nosso trabalho. E aí fazendo isso a gente começou a deixar de lado coisas que eram muito importantes para a nossa empresa, como por exemplo a divulgação do trabalho, o próprio controle do dinheiro, a forma como a gente organizava a nossa empresa e deixou de lado também coisas que eram importantes para nós, né? A nossa saúde, os exercícios, a nossa família, os nossos amigos. E a gente começou a perceber que estava ficando tudo desequilibrado. E aí enquanto a gente vivia nesse mundo paralelo, o mundo lá fora estava mudando de um jeito muito rápido. Todos os dias surgiam câmeras novas, drones, mil coisas novas de equipamento, empresas novas com trabalhos bons para competir com a gente. As formas de divulgação já não eram mais as mesmas, né? As redes sociais que funcionavam naquela época já não funcionavam mais. E aí a gente percebeu que se a gente não tomasse uma atitude urgente, toda marca que a gente tivesse construído até aquele momento estaria perdida, né? Ninguém ia mais lembrar do nosso trabalho. Só que era tanta coisa para resolver que a gente ia ter que ser muito criativo, porque a gente não sabia nem por onde começar. Foi aí então que a gente começou a estudar para ver se a gente encontrava uma solução para todos esses nossos problemas. E depois de juntar diversos conhecimentos e técnicas de várias áreas diferentes, a gente percebeu que dava sim para ser mais criativo, mais produtivo, mais organizado e que principalmente dava para divulgar o nosso trabalho do jeito diferente do que as pessoas estavam fazendo naquela época. A gente só precisava aprender as habilidades necessárias e criar as estratégias certas para alcançar os nossos objetivos. E foi isso que a gente fez. Hoje a gente conseguiu se livrar daquela sobrecarga de trabalho, encontrar os clientes que a gente sempre sonhou em atender e mais importante do que isso, a gente conseguiu imprimir aquilo que a gente acredita em cada etapa do nosso trabalho, sem precisar copiar ninguém e sim construindo o nosso próprio caminho. O que a gente percebeu, pelo menos no nosso processo de reconstrução, é que dava para continuar sendo quem a gente era. O que a gente precisava era só aprender as habilidades e as estratégias certas para tentar organizar as nossas ideias de mudança e colocá-las em prática. E aí a gente percebeu que tudo o que nós criamos para a nossa empresa também podia ajudar outras pessoas a encontrar o seu próprio caminho, viver de uma forma que faça sentido para elas e oferecer um trabalho no qual elas realmente acreditam. Por isso a gente quer te convidar para passar 30 dias com a gente fazendo um upgrade na sua carreira. Vão ser 30 vídeos misturando entrevistas, dicas, lives e muito conteúdo. Nessa série a gente vai conversar um pouco mais sobre o mercado de casamento e como você pode transformar aquilo que você mais gosta de fazer e uma marca reconhecida no mercado que faça sentido com aquilo que você acredita. Para participar dos 30 dias de upgrade, é só você se inscrever no botão que está aqui na página ou então acessar 30dias.edinhacker.com.br. A gente tem certeza de que essa série vai ser o início de uma grande revolução na sua carreira. A gente se vê nos 30 dias de upgrade. Música 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 A CIDADE NO BRASIL